Como conta este morador, há cerca de três anos que este prédio está praticamente desabitado. Há algum tempo tem apresentado sinais de degradação, pelo que também pela sua segurança. Eu tenho muitos anos ali que causa de degradado, ninguém que tome dias. A Câmara sabe, o dono sabe, para morrer, dizer que é isso que tem que passar por ali. Bom, eu como morador, a gente se fala em nome de morador, chamando de zona, isso é péssimo, e propriamente o motorista ainda passa por lá. E foi na noite desta segunda-feira que parte do edifício desabou, agravando ainda mais a insegurança dos residentes. A nossa equipa tentou ouvir o responsável do edifício, mas não foi possível, pois este não se encontrava no local e nem conseguimos o seu contacto. Entretanto, caso queira prestar quaisquer declarações sobre o prédio em causa, pode contactar a redação da Record TV. Legenda Adriana Zanotto